Ela diz que é muita areia pro meu caminhão, mas desde lá eu sonho de avião, me sinto nas nuvens, mas com os pés no chão, espírito livre a visão de um caminhão, minha corrente só reflete meu... Salve rapaziada, Boiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analise aí de uma batalha muito brava, como vocês sabem eu tô trazendo aí várias batalhas dessa última edição da Aldeia vs Coliseu, o pessoal falou que o bagulho foi cabuloso, e hoje não é diferente né, já trouxe uma batalha ao meio dia, o vídeo que vocês estão vendo agora, era pra ter saído as 3 horas, mas não deu, então tá saindo em algum outro horário aí, e tem mais um vídeo ainda hoje, além disso, clica na descrição e entra no som que tá na intro, tá ligado, esse é o som muito brabo, o sétimo viajante, mano fizeram um puta trabalho, tá ligado, dá uma atenção pros caras, que os caras merecem, e é isso, família amanhã também tem mais 3 Aldeia, acho que essa semana vai ser full Aldeia né, porque vocês falaram que a edição inteira foi boa, então eu tô acreditando no que vocês falaram, tô dando uma credibilidade a mais pra vocês aí hein, então, tentar trazer tudo aí, onde vamos, lembrando que eu gravo os vídeos geralmente 24 horas antes, então calma, às vezes o vídeo que você está pedindo não saiu pra mim no momento que eu estou gravando, fechou? Bora pro vídeo, ficou de 4, cante vs devilzinha, falaram que essa aqui foi polêmica, vamos ver, 3, 2, 1... Físsio 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 Olha os caras pegando duplo sentido, tão de rola. Mano, badafuta, mano. É o que você me quer, o maio é campeão da aldeia, tá calma no rio, tá embaixo do meu pé. Sabe que eu sou capaz, eficaz, eu vou botar o mic inteiro na nossa boca, quem sabe assim ela consegue rimar mais. Você sabe que eu faço aquilo que eu queria, viu como eu tô te espancando, sem mandar pender as tia. Tá me espancando, que fofo, tem no dia não teme, então bate, machuca, bate mais um pouco, bem vindo lá, tudo bem nesse M. E aí Que porra isso, cara. Ai, caralho. A Dev é muito fila da puta, mano. Eu também acho, depois eu falo porquê. Depois eu explico. Eu também acho que você tem duas opções. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções. Qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não, não, não vai morrer ou vai morrer? O que é isso? É, o Kant é casado, né? Não tem isso Não 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 Mano, que mergulhinha. 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 Tá, vamos lá, só falar esse negócio dos jurados, assim, aí eu concordo em um ponto, o Naui demorou muito pra votar, gosto muito dele, mas ele não pode demorar, porque se ele demora, a impressão que causa é que, tipo assim, é que ele não sabia quem votar, e aí ele votou em qualquer um, tá ligado? Eu realmente concordo que não pode demorar pra votar, e quem você acha que ganhou o terceiro? Já falamos disso já já, primeiro só um OBS, que depois que eu fui entender no primeiro round, o Kant, ele deu meio que uma brecha, né mano, tipo, ele falou alguma coisa, não sei o que, minha mulher, não sei o que, falou alguma coisa de cacete e da mulher dele, tipo, no sentido de bater, só que pegou duplo sentido, e os caras começaram a rachar o bico, tipo, caralho, a mulher do Kant tem cacete, tipo, jogaram pro outro lado, tá ligado? Pegaram a brecha, ele entendeu que a mulher do Kant seria trans, se você vê ali, volta depois, você vê que o pessoal começa a, tipo, ficar, tipo, como se ele tivesse dado uma brecha, mas, é um bingo, né, então, não necessariamente é uma coisa que é o Kant quis dizer, ele quis dizer que a mina dele ia bater na débil, né, não que ela tinha um cacete de fato, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui também, né, enfim, ainda bem que a débil não percebeu isso, porque se a débil tivesse percebido disso, tipo assim, ai, sua mulher vai me dar um cacete, tipo, e começasse a puxar, tipo, pra esse lado, ela conseguiria fazer alguma coisa, tipo, é, mano, ela podia meter o louco, tá ligado? Sei lá, pegar e falar assim, ah, ela vai te dar um cacete na levada, aí Kant, então vamos nós três fazer uma luta de espada, qualquer coisa assim, tá ligado? Acabou, mano, acabou, velho, ia acabar ali, entendeu? Então, foi uma, foi uma, uma coisa que se a débil percebesse ia dar, ia dar mais merda, mano, mas claro que o Kant não falou nesse sentido, máximo respeito ao Kant, né, obviamente, e, mas olha como é, putaria é difícil por isso, mano, ficar nesses bagulho é complicado, mas assim, aquilo primeiro é por hipocrisia, né, novamente, o Kant é um moleque muito da hora, ele é um cara que rima muito, mas os fãs dele são insuportáveis, mano, porque, tipo assim, ó, então os caras tá nos comentários aqui só falando mal, mano, ai, pederastia aqui, não sei o que, vai tomar no cu, mano, os mesmos caras que tá reclamando dessa porra é os caras que falam que é a batalha do tanque de novo, tá ligado? A questão é que quem tomou o ataque dessa vez foi o Kant, então os fãs dele são insuportáveis, mas eles sempre gostaram de putaria, sempre gostaram dessas rimas assim, mas quando é contra o Kant, não pode, como é uma mona que tá fazendo, né, se fosse outro mano, se fosse o, o, o Johnny mandando essas putarias, se fosse o Buddy Polk, se fosse o Orochi, ia tá todo mundo chupando a rola dos caras agora, tá ligado? Mas como é a Devil, né, uma mona desconhecida, aí o pessoal fica tipo, não, só sabe apelar, só sabe apelar, são todos hipócritas, mano, tá ligado? O próprio Kant levou o bagulho na esportiva depois, claro, na batalha ele tem que ficar sério, mas quando acabou você viu, ele abraçou, tava rindo, o próprio Kant levou na esportiva porque ele sabe como é que é uma batalha, ele sabe que a batalha é sujeira, que você tem que ser esperto, mas não, né, os fãs insuportáveis não podem ver o Kant perdendo, né? Tomar no cu, que gentinha medíocre, chata, mano, se o próprio Kant ficou suave com o bagulho, por que que vocês ficam querendo criar coisa que não existe, mano? A Devil rimou putaria, ah, só fala putaria, foda-se, o Orochi só falava putaria e vocês babam o ovo do cara até hoje, eu acho o Orochi muito foda, tá ligado? O Orochi só rimava putaria, por que que o Orochi era Deus e a Devil não? Vocês são hipócritas, mano, é isso que vocês são, vocês são hipócritas, mano. Então esse argumento aí de que, ah, só falou a mesma coisa, já não é válido, já não é válido porque o tanque tem diversas lendas que só rimavam putaria e aí beleza, né? Aí beleza, então esse argumento já não é válido. Aí colocaram o argumento também, ah, o Winnic, hipócrita, por que naquela vez cuba de pouco e não sei o que, aí já não me diz respeito. Aí é uma coisa do Winnic, e assim, as pessoas, não é porque o Winnic no passado teve aquela postura e hoje tem outra, que é hipócrita. As pessoas evoluem, as pessoas mudam, às vezes a pessoa naquela época era de um jeito, hoje pode ser de outro, aí já não sei dizer. O que eu concordo só é que o Naui realmente demorou pra votar, o Naui. Aí eu acho que realmente foi errado, porque causa-se a impressão de que ele não sabia em quem votar. Aí não pode, assim, o jurado, se ele não decidiu em quem ele vai votar ainda, ele tem que falar, espera, 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 calma, 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 tipo, tem que avisar o apresentador. Fala, calma, tô terminando, tipo, na seletiva Dona Rosa, por exemplo, que tinha, os jurados tavam anotando, direto na hora da votação, os jurados falavam, calma, calma, a gente tá terminando de anotar. Aí dava mais uns 20 segundos, pronto, pode pedir a votação. Aí os jurados votavam juntos. O jurado não pode votar antes ou depois do outro, tem que ser sincronizado, porque senão dá merda, mano. Acontece esse tipo de fuzoe. Falando sobre a batalha, cara, vocês tem que parar de ser chorão, mano, a batalha foi muito engraçada, todo mundo se divertiu e gastação, putaria, é uma modalidade, mano. Até porque, pelo que eu soube, eu não vi a batalha ainda, mas o Prado ganhou da Devil, eu acho, né? Eu não cheguei a venda, eu não sei como é que foi, mas se o Prado ganhou da Devil, dá pra ganhar, então, saca? O pessoal vai ficar falando como se fosse impossível, não é impossível, tudo tem uma brecha, tudo tem uma escapatória. E se vocês repararem bem, qual foi a escapatória do Kante que mais deu grito? Ele entrou no jogo. Ele tinha que ter entrado no jogo, mano. A partir do momento que ele conseguiu entrar no jogo, você viu que deu certo, mano. Deu muito grito a rima dele. Se ele tivesse feito isso desde o começo, a putaria ia se tornar uma coisa superficial, consequentemente, ela não daria mais tanto grito e ia se encaminhar pra outro rumo. Porque os dois estariam fazendo, ele ia ficar tipo, ah, tá, já deu, já ficou engraçado, já, tá ligado? Mas como ficou só um lado tomando punchline, o pessoal quer ver mais, o pessoal quer ver mais, quer ver mais, quer ver mais. Então, assim, vocês tem que parar de ser chorão. Porque até o Kante entrou na brincadeira e falou que ia comer a Devilzinha e vocês caem chorando. Então, para. Ah, a Devilzinha falou que ia arrimar ideologia e depois apelou. Gente, a batalha não é porque você falou uma coisa que você tem que cumprir, não. A batalha ganha quem se comunica melhor. E não sei se vocês sabem, mas... Praticamente todos os MCs mentem em algum momento durante a batalha. Né? Esses dias mesmo, o Johnny falou, ah, tenho 3 mil títulos, não sei o quê. Não é verdade essa porra. Ou, por exemplo, quando o cara fala, ah, nosso placar tá 10 a 1. Mentira, provavelmente. Ah, lembra quando eu te bati não sei aonde? Mentira. Ah, porque agora, não sei o quê. A batalha, você fala o que vê na sua cabeça. Então, se a Devilzinha falou, agora eu vou arrimar ideologia e depois ela arrimou putaria, ela pode ter só mentido, metido louco ou simplesmente só quis falar aquilo e foda-se. Você tem que entender que batalha não é porque a gente falou uma coisa que a gente tem que defender esse ponto até o final. A batalha é um jogo de ideias, vai trocando a todo momento, é dinâmico. Principalmente no bate e volta. Uma coisa é eu começar a arrimar 30 segundos e eu pego, faço um round inteiro de ideologia, aí no final eu pego e falo, foda-se a ideologia, eu gosto da putaria. Aí fica esquisito mesmo. Agora, se em um momento o outro no bate e volta a dinâmica me encaminhou pra outro tipo de rima, já era, mano. Então, parem de chorar, mano. Parem de chorar, vocês são muito chorão, mano. Público insuportável, mano. Público insuportável. Até porque na da Devil contra a Lewinsky, que é uma mina que infelizmente toma muito hate, aí o pessoal achou engraçado, né? O pessoal fala, é isso mesmo, acabou com a Lewinsky, né? Porque o pessoal pegou pra hatear a Lewinsky agora, né? Quando foi a Devil e a Lewinsky, aí a Devil era monstro, né? Nossa, a Devilzinha amassou, bem feito o Lewinsky, otário, não sei o que, não, 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 não. Agora que é contra o Kant, não pode, não pode, não pode. Pelo amor de Deus, mano, o Kant é um moleque muito foda, mas os fãs dele são insuportáveis, mano, é muito insuportável. Se você não é um cara insuportável, não vista a carapuça. Falando sobre o resultado. Primeiro round, claramente débil, ela dominou na putaria, e putaria é sim uma modalidade. Dominou. Segundo round, aí o Kant ganhou claramente, um a um. E no terceiro, cara, o terceiro round, eu vou ser bem sincero, qualquer um podia ganhar. Foi o round mais fraco. Teve ali a última rima dos dois, que foi engraçada, que foi pra putaria, mas o, tipo assim, grande parte do terceiro round de ambos foi fraco. Não foi um round bom, o terceiro. Então, a Devil ganhar, beleza. O Kant ganhar, beleza também. É muito de opinião mesmo, vocês têm que parar de ser chorão, mano. Vocês têm que parar de ser chorão. Não tem nada nítido aqui, aí o Kant foi roubado. Não é tomar no cu, mano. Vocês choram muito, faz pouco, mano. Não tem nada de roubo aqui, mano. O que vocês podem questionar, e eu já disse, foi o lance do Naui ter atrasado o voto, mas também não é porque vai condenar o cara. Às vezes o cara também tá meio perdido, porque não foi um resultado fácil de dizer quem ganhou. Tá ligado? Mas, ficar falando que foi roubado, fica... Vocês têm muito de chorão, mano. Vocês têm muito de chorão, pelo amor de Deus. O Kant ficou suave, vocês aí chorando, mano. Vai tomar no cu. Enfim, eu achei que assim, cara... Aquela resposta que a Devil deu, pra mim, fez muito sentido, tipo, pelo raciocínio. Ah, você quer mandar tomar no cu? Uma coisa que eu, tipo... Que eu faço com o maior prazer, que eu gosto, né? Tipo, quando ela falou isso daí, pra mim deu uma quebrada na ideia, porque tava meio, mais ou menos, o round ali. Aí quando o Kant falou, ah, enfia no cu, não sei o que, nananã, essa resposta da Devil, ah, mó putaria, não sei o que, não interessa. É o raciocínio que importa. Ela foi sagaz, ela falou, pô, mandei eu tomar no cu, mandei eu enfiar no cu. Vai falar isso pra mim, pai? Tá ligado? Tipo, aí conseguiu virar o jogo ali. Ah, mas viu quando o Kant mandou a Devil ficar de 4? O Kant mandou a Devil ficar de 4, e a Devil ter ficado de 4, pra mim foi a mesma proporção. É que eu acho que causou muito grito a rima do Kant de ficar de 4. Vocês até viram que eu mesmo reagi muito, porque a gente não esperava, né? O Kant tava rimando numa linha totalmente sem sepultaria aí do nada, ele solta isso. Tipo, é... Surpreendeu, tá ligado? Mas não quer dizer que essa punch tenha sido superior. Isso que vocês têm que ter em vista. Só causou uma surpresa. Inclusive, já que vocês falam tanto de hipocrisia, ué, então o Kant é hipócrita também, porque ele rimou putaria em um momento? Vocês estão falando que não tem que rimar putaria? Então o Kant também é hipócrita? Então vocês mesmo não sabem o que você está falando. Tá ligado? Você tem que usar os atributos como você quiser. O Kant em um momento ou outro usou. Assim como a Devil usou em grande parte do round. E foda-se, tá tudo certo. Eu vou votar na Devil, porque eu acho que ela conseguiu tirar o Kant da zona de conforto dele. Ela conseguiu fazer o Kant ter que mudar ali. E mesmo assim, ela conseguiu mandar umas respostas um pouquinho mais sagaz, mas a resposta do Kant foi muito boa. Eu vou votar na Devil, porque sei lá, é por isso mesmo, tá ligado? Eu acho que ela conseguiu conduzir um pouco melhor o terceiro. Foi um pouco mais criativo, eu achei. Mas o Kant, mano, poderia passar também, mano. Não tem problema nenhum. Nossa, você fala tanto de ideologia, gente. Batalha. Aí você não pode dizer que a putaria, a gastação é um tipo de ideologia. Eu não vi Prado e Devil ainda. Mas se o Prado ganhou, o Kant poderia ter ganho também. Então parem de chorar. Parem de chorar, que tudo é possível no cenário de batalha. Fechou? É isso. Eu vou votar na Devil, mas se o Kant passasse, estaria super justo. E foi uma batalha muito legal. Salve pra Devil, salve pro Kant, salve pra aldeia. Muito foda essa edição. Mas a fanbase é insuportável. Outros vídeos vão aparecer aí. Dá um like, se inscreve no canal e me segue no Instagram do Balweb. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.